Oi povo bonito, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra realizar uma missão quase impossível Eu vou pintar o meu cabelo, tá? Isso não é a missão impossível Impossível é pintar meu cabelo com quem? Com quem aqui de plateia? Com o Calil, o Calil tá acordado, não quis dormir Flávio não tá aqui, ele tá na faculdade Ou eu fico parada por causa do Calil Ou eu faço minhas coisas Não vai dar nada que preste, gente Eu tô aqui tremendo a base Mas vamos que vamos, que meu cabelo tá muito horrível E eu não quero mais ver um vídeo com cabelo assim Tá muito feio Ei filho, você vai ver mamãe pintar o cabelo, filho? É muito raro ele ficar quietinho Parece até que ele sabe das coisas, né? É, mas daqui a pouco eu vou dar um calando É, daqui a pouco eu vou dar um calando Se você não andar logo Daqui a pouco eu quero meu peitinho E eu vou querer dormir Ele já tá coçando o olhinho Então já tá na hora dele dormir E isso me dá um pouquinho de medo Mas eu vou tentar pelo menos passar o produto no meu cabelo Os produtos que eu vou utilizar para essa força tarefa São esses produtos aqui, ó Eu vou usar o Maxton Free Cacheadas Poderosas Assumida Que é o 4.66 Ele é uma corzinha muito mais fechada E vou colocar um pouquinho do 8.26 Que é o ruiva mais mística Eu não quero abrir muito meu cabelo Na verdade eu quero escurecer Então eu vou usar um pouquinho desse aqui Só que com a OX do 4.66 Que é uma OX com volumagem menor E aí depois eu vou hidratar E vou finalizar meu cabelo E eu... Vamos ver se vai dar certo esse negócio Se não me dá certo Vocês sabem que eu sou doida É... Você acha que vai dar certo? Você acha? Você acha que vai dar certo? Será que vai dar, filho? Gente, ele já tá reclamando Eu acho melhor eu pegar ele um pouquinho E tentar colocar ele pra dormir Quase 40 minutos depois E enfim o Caril dormiu Tá escuro aqui no quarto E eu tô falando baixo Porque, né? Não quero acordar aí Pra vocês terem noção De como eu tô ansiosa pra fazer isso É a primeira vez Que eu vou fazer alguma coisa no meu cabelo Que eu vou cuidar do meu cabelo Que eu vou fazer alguma coisa sozinha Sem o Flávio em casa Tô tão ansiosa Que eu tô com dor de barriga Eu tô de piriri Eu já coloquei as duas AX aqui dentro Isso, caiu a corda E aí E aí E aí E aí E aí Eu achei aqui ó, uma bisnaga que tá pela metade da Maxton Free Cacheadas Poderosas 2.1. Eu vou misturar, será que vai dar bom? Não sei né, vai ficar mais escuro, vou misturar um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vai ficar na vex óleo de coco agora tem porque coco nunca é demais né no nosso cabelo e aí eu vou misturar os dois e vamos ver como vai ficar o cabelo Esse é o resultado do meu cabelo onde tava descolorido ficou umas nuancesinhas de ruivo assim ó tá vendo ficou meio roxo assim meio fechado então acabou que não foi por querer mas ficou um negócio bonito aqui ó ficou umas mecha roxa com o resto do cabelo preto adorei eu me revelei uma cacheada poderosa corajosa mais mística fica aí a dica bem beleza nova personalidade só que foi uma mudança bem radical e eu acho que por fim eu precisava dessa mudança sabe eu precisava de uma coisa bem diferente para eu me sentir até um pouco mais mulher o cabelo mais escuro me deixou com uma aparência assim mais de mulher mais de um lheirão e aí eu gostei né gostei tô tô me achando agora e se vocês quiserem saber como ser mais com Maxton corre lá no canal da embeleze a liga Maxton tá cheia de dicas maravilhosas para vocês se revelarem você não precisa fazer só doida que eu fiz meu cabelo mas se você quiser se revelar com Maxton quiser assumir uma dessas personalidades corre lá na loja online da embeleze que é embeleze.com inscreve no canal já dá um like nesse vídeo para me ajudar beijo até o próximo vídeo e aí